Mano, será que eu tô tendo... Amnésia? Como que é? Pode ser, velho, mas é que tá estranho Não, tá estranho Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazer um pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque, gente, vai ser uma trollagem, exatamente galera, eu vou fazer uma trollagem com o pessoal aqui da casa e vai ser uma trollagem bem, bem legal, porque eu vou falar que eu tô me esquecendo das coisas, eu tô me sentindo estranho, eu não tô lembrando muito bem das coisas que aconteceram de situações, de fatos e tal, e aí eu vou fingir que eu tô tendo amnésia, entendeu? E aí vamos ver como vai ser a reação do pessoal o que eles vão achar, o que eles vão fazer o que eles vão falar pra eu fazer, mano, vamos ver como que eles vão reagir fechou? Então, basicamente esse vai ser o vídeo, essa vai ser a trollagem eu tô gravando essa introdução bem cedo, tá? Porque daqui a pouco o pessoal vai chegar e tal aí eu já tenho que, né, já deixar tudo armado então, é isso, e vai ser top demais eu espero que vocês curtam, se vocês gostarem não se esqueçam de deixar o seu like, já deixa o joinha aqui já deixa o joinha, se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis, de oito, tá bom? Esses são os horários de vídeo não percam, só vídeo legal só vídeo massa, só vídeo que vocês vão curtir, e lembra também de seguir aqui, ó, segue, segue, segue segue, segue, pra vocês ficarem sabendo de tudo pra vocês ficarem ligados em tudo que eu faço fechou? Então, é isso aí, gente agora, a hora que eu tiver a chance, a hora que eu tiver a oportunidade, eu vou chamar o pessoal, tal, pra falar que eu tô me sentindo um pouco estranho, eu não sei ainda se eu vou fazer no meu quarto ou se eu faço na sala, no meu quarto eu poderia chamar o João primeiro, né, aí depois eu posso chamar o pessoal, eu não sei eu acho que eu vou fazer isso que eu, assim, vai ficar um pouco mais fácil do pessoal acreditar então, é isso, vamos lá. Galera seguinte, câmera já tá posicionada já tá escondida, e agora eu vou chamar o João pra vir aqui, e eu vou começar a falar que eu tô me sentindo estranho e é isso, cara, vamos que vamos, porque essa trollagem tem tudo pra ser muito muito engraçado Jô vem aqui rapidinho no quarto entro aí eu tô me sentindo um pouco estranho por quê? não sei, eu tô tô esquecendo as coisas não sei, o que você esqueceu esqueceu uma das meninas aqui da casa eu acabei de esquecer não lembro o nome das meninas aqui da casa isso não é normal você tá me zoando? tô falando sério por isso que eu te chamei aqui Carol, Laís e Ana você tá me zoando caraca, velho, tô achando tô me sentindo estranho desde ontem eu já tô esquecendo um pouco as coisas agora eu esqueci muito você já tomou alguma coisa? óbvio que não Carol, Laís e Ana é? esqueci ontem o que a gente fez ontem? ontem? nossa, cara, o que tá acontecendo comigo, velho? ontem eu não tinha fez nada o que você tá falando, velho? tô esquecendo as coisas, João Vitor não sei o que tá acontecendo tá normal você tá do lado? é, desde ontem eu não sei o que tá acontecendo será que... você não tomou nada mesmo? remédio pra dor de cabeça? não, não nossa, parece que eu tô com um, sei lá, esquecimento tem que ver com a mamãe, sim tem que ver com a mamãe, sim tem que ver com a mamãe, sim tem que ver com a mamãe, não mede, pô não vai ver com sei lá não é normal mesmo você esquecer o negócio o nome delas e você tá realmente falando sério? não, mas eu tô falando sério e sério aponta de tipo assim, por exemplo ela é isso eu não tô conseguindo lembrar da cara dela não, não sei, o que é isso? tô falando sério, meu tô falando que você acha por quê? porque eu tô desesperado não, mas é... vou fazer o quê? vou ligar pra... fica tranquilo fica de boa, quanto mais nervoso você fica, mais você acaba esquecendo as coisas isso é normal, isso sempre acontece quando você tá procurando alguma coisa você fica nervoso você não vai achar chama, chama as meninas aqui chama as meninas? é por quê? não precisa falar com elas só com elas que tá acontecendo e você vai falar isso? sim certeza? sim, sim, pode chamar, chama sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei o que está acontecendo, vocês já passaram por isso alguma vez? Não, mas é... Calma, é... Não tem que descansar, sei lá. E pálido, parece? É esquisito. E pálido, parece? Às vezes você não está dormindo bem, então... Você já colocou uma moeda? É, tem que falar com o seu pai. Para você descansar, eu acho. Não, não ou você não lembra? Não, eu acho que eu não falei. Então é bom falar, porque às vezes precisa ir no médio... Não, mas olha isso, eu juro, estou tentando lembrar coisas que é ridículo eu não lembrar. Por exemplo, é... Mandei mensagem para ela aqui. Pedro, que carro tem? Gente... Não, não fala, deixa ele lembrar. Sério? Pedro, você tem que tentar lembrar. Mano, o que está acontecendo, velho? Como assim que está roto? O que é isso, Pedro? Não, o que é isso? Não, essa chave é minha. Véio, estou falando sério, mano. Como assim, Pedro? O que está acontecendo comigo, velho? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Calma, calma, calma. Você também não sabe. Calma, você tem que mandar a palavra, Pedro. Óbvio que eu estou falando sério, velho. Eu não estou lembrando as coisas. Você não lembra o meu nome? Ele que teve que me falar. Eu não lembrava nem do teu rosto, para você ter ideia. Não lembrava nem do teu rosto. Agora, o que está acontecendo comigo? Eu não sei, mano. Será que é estresse? Então, eu acho que você tem que descansar. Só que você não está estressado. Nossa, vai ser muito estressado. Você quer algum ano fazer o exame de cabeça? É, ele usa aquele exame eletro, sei lá. Mas pode ser muito estresse. Com certeza deve ser. Você já falou com sua mãe? Já, não. Então vai descansar. Deixa o corpo. Está pior, está pior. Você não está com uma barra boa. Cada dia que passa, está piorando. É, porque você está a cada minuto mais estressado. Você está toda estressada, porque você não está lembrando. Deita, dorme, acorda. A gente virava depois. A gente virava depois. Você tem que descansar agora. Você ficar pensando em outras coisas não vai melhorar. E não fica tentando querer lembrar de alguma coisa, porque você vai ficar mais estressado. Eu falei, quando você quer procurar alguma coisa, você quer achar que você esqueceu, quanto mais nervoso você fica pior. Você está com um pouco de olheira também. Quer dizer que você precisa descansar. É, é verdade. É um pesadelo. Pedro. Quantos anos eu tenho? É isso. Ai, graças. Ah, você está me zoando, papai. Caraca, Jandr. Você acha que eu ia fazer o meu fã sério isso, velho? Caraca, eu não estou zoando, velho. Caraca, eu falo um negócio sério e você fica achando que eu estou zoando. Meu Deus, eu ia ficar brincando com um negócio desse. Caraca, velho. Mano, será que eu estou tendo amnésia? Pode ser, como que é? Pode ser, velho. Mas é que está estranho. Não, está estranho. Não sei se não esqueceram muito mais nada. 24 de agosto. É, para o aniversário. 96. Eu já tive um negócio mais ou menos assim uma vez. Teve uma coisa que eu fazia faculdade, porque eu usava muito. Uma vez eu fiquei 36 horas acordada. Eu não lembrava o endereço da minha casa. Estou falando sério. Às vezes é isso, velho. Mas é muito bem que eu estou lembrando do meu... Calma, Pedro. Não fique estressado, hein? Não é o negócio de deitar. Deita um pouco, ó. Deita aqui, ó. Pedro, ninguém lembra o seu manitão, João. Ela vem aqui. Deita, Pedro, aqui. É, descansa um pouco. Mas eu tenho que deitar. Eu tenho que descansar. Deita, vê se vai ficar nervoso. Deita. Nossa, não, velho. Eu preciso lembrar das coisas, velho. Como que eu não vou lembrar como que eu estou lembrando das coisas? Está acontecendo algum problema na minha cabeça, então. Um problema na minha cabeça. Não, mas se você ficar, assim, mais nervoso, aí você vai esquecer as coisas. É melhor você deitar aqui. Quem é o papo? Papo, filho. Eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. Você está dando susto, Pedro. Está dando susto. Eu lembro de tudo. Nossa, Pedro Afonso. Vida. Ah, eu, hein? Pelo amor de Deus. Ai. Não sei como ele é carniço. Nossa, você é muito bom. Eu lembro de tudo, João Vitor. É só uma zoeira. Já liguei qual, mãe? Você ligou? Liguei. É só uma zoeira. É só zoeira. Não, é que eu estava... Quando o Pedro convidar para fazer essas coisas de, ai, o Pedro chegou no quarto, eu já vou entrar assim, ó. É. Onde está a câmera, porque toda vez é isso. Mas não, não tem que se preocupar mais. É a história do lobo e das ovelhas. A gente está preocupada com ele, ele dá um susto ainda. Quando for verdade, a gente não vai acreditar. Mas eu não vou ter amnésia. Quando tiver um lobo de verdade, a gente vai acreditar. Bom, galera, mas deu certo a trollagem. Consegui aí deixar todo mundo achando que eu tinha amnésia, velho. Juro. Caraca. Comecei a esquecer de tudo. Minha idade. Carro que você tinha. A Laís até falou, não, esse aí é meu. A gente vai fazer uma pergunta, você esqueceu também das trollagens que a gente fez com vocês já? Qual? Das trollagens que a gente já fez com vocês. Esqueceu, hein, esqueceu. Qual? Já dá para fazer de novo. Dá para fazer de novo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal para você não perder nada. Ativa o sininho para receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários, tá bom? Tamo junto demais. Lembra de seguir aqui, ó. Segue, 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 segue. Segue nas redes sociais. E é isso. Grande beijo para vocês. Valeu, falou e... Tchau! Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido para vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top. Clica que é nóis. Vai lá. Tchau.